Olá a todos, bem-vindos a nossa oitava videoaula de GIMP. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ferramenta texto e a utilização das camadas. Eu vou iniciar um novo documento com tamanho 1024x768. Aqui nas opções avançadas eu vou escolher o plano de fundo branco. Vou clicar em OK. Note que o GIMP já criou para mim um plano de fundo branco aqui. É uma camada chamada fundo que está totalmente pintada de branco. Diminho um pouco aqui o zoom. E eu vou começar com a ferramenta de texto. Aqui nós podemos escolher a fonte com a ferramenta de texto selecionada. O tamanho. A cor. No caso vou pegar aqui um azul escuro. Aqui o alinhamento. Alinhado à esquerda. Alinhado à direita. Centralizado. E aqui um pouco à direita nós temos o justificado. Nós temos aqui a identação. O espaçamento entre as linhas. E o espaçamento entre os caracteres. As letras. Com a ferramenta selecionada e as opções já definidas. Nós vamos clicar na área de trabalho. E essa janela. O editor de texto do GIMP vai aparecer. Nós podemos escrever. E veja como o GIMP já vai mostrando a pré-visualização lá embaixo. Ainda com todas as ferramentas selecionadas. Nós podemos fazer a modificação. No tamanho. Na letra. Cor. E etc. Vou pegar a ferramenta de movimentação. Colocá-la aqui no centro. Note que o fundo está em uma camada. E o GIMP criou automaticamente uma nova camada para o texto. Esta é uma camada de texto. Note que tem um pequeno T. Uma pequena letra T. Eu vou modificar este texto. Eu vou pegar a opção de perspectiva. Esta ferramenta de perspectiva. Vou clicar. Vou arrastar ela para os lados. E vou criar uma perspectiva. Note que a camada deixou de ser uma camada de texto. E agora virou uma camada comum. Veja que estes quadriculados. Eles simbolizam o transparente. Se eu desativar a visualização da camada fundo. Só o GIMP resta. Só o texto. Que não é mais texto. Virou imagem. Se eu pegar a ferramenta texto. E tentar clicar aqui para editar. O GIMP vai me informar. E dar um alerta. Se eu mesmo assim selecionar editar. E modificar o texto. O texto vai perder os efeitos. Porque ele deixou de ser uma imagem. E voltou a ser texto. Eu vou desfazer aqui. E vou voltar. No meu efeito. Você pode ainda rotacionar. E fazer. Uma série de recursos. Agora. Vejam aqui. Que nós temos duas camadas. Uma camada de fundo. Que é uma camada branca. E uma camada. Transparente. Que só está escrito GIMP. De forma estilizada. Eu vou abrir aqui. Mais uma imagem. Nesta imagem. Vou em. Seleção. Tudo. Fiz uma seleção completa. Novamente. Seleção. Tudo. Ou Ctrl A. Ele vai fazer uma seleção completa. Na imagem. Vou editar. Copiar. Ou Ctrl C. Fiz a cópia da imagem. Volto aqui. Vou em. Editar. Colar. E ele fez. A colagem. Mas veja bem. A colagem. Foi feita. Numa seleção. Flutuante. Então. Eu ainda não defini. Aonde. Esta seleção. Será colada. Eu posso. Por exemplo. Criar uma nova camada. Para que a seleção. Seja colada. E não mesclada. Com a minha camada atual. Então. Eu vou criar uma nova camada. E automaticamente. O GIMP. Já entende. Que esta camada colada. Esta imagem colada. Deve ser ficada nesta camada. E pronto. Ele criou uma nova camada. O nosso texto desapareceu. Porque na verdade. Ele está na camada de baixo. A camada de cima. É sempre a primeira a ser vista. Se eu desativar a visualização. Veja bem. Eu não estou excluindo a camada. Se eu estou apenas clicando neste olho. Para desativar a visualização. Da camada de cima. Eu vou continuar vendo. A camada de baixo. Portanto. Eu vou ativar. Estou visualizando todas. Vou pegar a camada. Do GIMP. Vou clicar. Com o botão esquerdo. Segurar. E arrastá-la para cima. Da camada. Verde. Colada. E pronto. O texto foi para cima. Automaticamente. Nós podemos dar um clique. Na camada. Dar um duplo clique. Em cima dela. Bem em cima. Do texto. E nós podemos. Renomear. A camada. Por exemplo. Verde. E pressiono ENTER. Para facilitar a localização. Eu vou diminuir o nível de zoom. E vocês vão ver. Que esta imagem. Olha só. Ela está muito maior. Do que. A minha tela de pintura. Eu vou em redimensionar a imagem. Vou clicar. Arrastar. E vou trazer ela mais para dentro. Pronto. Vamos aumentar. O nível de zoom. E aí está. Nós temos aqui. A imagem. Pronta. Se eu quiser. Eu posso pegar ainda. Uma nova imagem. E colocar aqui. A minha imagem antiga. Eu vou fechar. E vou abrir. Uma nova imagem. Por exemplo. Vamos abrir. Esta imagem aqui. Na mesma forma. Que nós fizemos da última vez. Seleção. Tudo. Selecionei. Toda a imagem. Editar. Copiar. Vamos na minha imagem atual. Editar. Colar. A imagem foi colada. É só que ela está em uma seleção. Vou criar uma nova camada. E pronto. A imagem foi colocada em uma nova camada. Vou renomeá-la. Dando um duplo clique em cima dela. Para a mulher. Vou diminuir o nível de zoom. E vocês verão que novamente. É uma imagem bem grande. Desta vez. Eu vou apenas. Clicar. Eu não vou redimensioná-la. Manualmente. Porque eu quero que elas tenham uma. Uma redimensionada. Eu quero redimensioná-la. Precisamente. No caso. Eu vou diminuir para. 60%. E 60%. Desta forma. A imagem ficou redimensionada. De forma. Padrão. A mesma quantidade na largura. E a mesma quantidade na altura. Ainda assim. Nós podemos pegar. Essa imagem. E trabalhá-la. Veja. Ela está em uma camada. O GIMP está em outra camada. O verde está em outra camada. E nós ainda temos um fundo branco. Que nem está sendo visualizado. Eu vou pegar o GIMP novamente. Vou clicar. Segurar. E arrastar. Para cima da camada mulher. Eu vou pegar. E vou achatar. Essa camada mulher. Vou movê-la para cima. Pegar a ferramenta de redimensionar. E vou achatá-la. Vou achatá-la. Na lateral. Esticando. Na vertical. Pronto. Agora vejam só. Nós temos uma camada aqui. E outra camada abaixo. Aqui em cima. Eu estou com a camada mulher selecionada. Eu vou diminuir a opacidade da camada. E vocês verão. Que ela vai ficando transparente. A camada. E consequentemente. Ela vai se mesclando. Com a camada de baixo. O mesmo vou fazer com o GIMP. Vou diminuir aqui. Deixar a palavra GIMP. Levemente transparente. Além de mexer na opacidade. Você ainda pode selecionar aqui. Qual o método que você quer. Eu recomendo que você teste todos. Mas eu vou mostrar somente alguns. O modo normal. É esse modo de miraciclagem. Que vocês viram. O modo dissolver. Ele vai dissolver alguns pixels. Portanto. Alguns pixels. Da imagem da mulher. Foram. Removidos. E os pixels verdes. Entraram. Isso seria interessante. Por exemplo. Para jogar uma. Uma textura de areia. Ou até mesmo. Dependendo do caso. Textura de pele. Nós temos aqui. Por exemplo. Diferença. Ele vai fazer a diferença. De uma camada. Com a outra. Como se fosse um negativo. Tirar o negativo. De uma camada. Com a outra. Nós temos um efeito. Bastante peculiar. Temos ainda. O adição. Que ele vai pegar. Esta camada. E vai adicionar. Aos poucos. Os pixels dela. Para a camada de baixo. E várias outras opções. A matriz. Saturação. Cor e valor. Dentre outras. Esse método adição. Ele é muito utilizado. Em peles. Você pode pegar. Uma textura de pele. Pronta. E jogar em cima. De outra pessoa. Com o método de adição. E você vai controlando. Na opacidade. Fica um efeito. Bastante. Interessante. Eu vou colocar. A opção. Sobrepor. E vou colocar aqui. 60. Você pode ainda. Pegar mais uma imagem. Eu vou pegar a minha imagem antiga. Fechá-la. Vou abrir mais uma. Só para demonstrar. Que não existe limite. Para as camadas. Você vai pondo. O quanto quiser. Eu vou aqui. Selecionar tudo. Editar. Copiar. E aqui. Editar. Colar. Criar uma nova camada. Note que a imagem. Está bem grande. Eu vou redimensioná-la. Mais uma vez. Com a ferramenta. Redimensiona. Dou um clique na camada. Vou modificar. Em porcentagem. 50%. Redimensioná-la. E aqui. Novamente. Colocar o Gimp. Para cima. Pegar essa camada. Posso diminuir. A opacidade. Fazer mais uma mesclagem. E essas mesclagens. Você vai colocando. Algumas imagens. E vai conseguindo. Efeitos bastante interessantes. Uma opção. Muito interessante. Eu vou desativar aqui. Essas camadas. Deixar só. Essa camada dela. Você pode. Utilizar ela. Em combinação. Com outras imagens. De papéis de parede. Interessantes. Como por exemplo. Essas imagens. De papel. Ou de parede. Da Apple. Vou selecionar. Com Ctrl A. Vou copiar. Com Ctrl C. Minimizei. E vou colar aqui. Com Ctrl V. E criar uma nova camada. Você pode. Criar papéis de parede. Bem interessantes. Utilizando essas combinações. Meio sem sentido. Com imagens. Levemente modificadas. Bem claras. Com isso. Nós concluímos. Mais uma videoaula. Aprendemos a mexer com camadas. E mesclagem. Até a próxima aula. Um abraço a todos. E satu下iyetס. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL